Eu vou passando uns minutos E agora veja como ele está E o frio da noite vira amanhecer Mas nada adianta ter o dia Se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui Arrume a mala, vem correr do bebê De agora em diante volta a ser só eu e você Eu vou passando uns minutos No frio dessa varanda eu conto cada estrela Onde está você? O vento sopra a cortina E na janela eu vejo sombras lá dentro E o frio da noite vira amanhecer Mas nada adianta ter o dia Se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui Arrume a mala, vem correr do bebê De agora em diante volta a ser só eu e você Mas nada adianta ter o dia Se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui Arrume a mala, vem correr do bebê De agora em diante volta a ser só eu e você Arrume a mala, vem correr do bebê E aí 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 E aí